Como fazer esses 3 mil pontos pessoal? É fazendo classe. É você convidando seus amigos para ter uma experiência com óleos essenciais. E quando essa pessoa tem uma experiência e funciona para ela, o que acontece? Ela vai querer saber mais. Puxa, eu usei uma amostrinha do óleo essencial que fez bem para mim. Puxa, eu quero mais. Porque a amostrinha vem pouco, eu quero mais. Eu quero comprar mais. E se você pode comprar, você vai comprar com o valor cheio ou vai querer pagar mais barato? Comprar mais barato. Então cadastra ela na Anoterra, ela compra direto na Anoterra e você ganha uma porcentagem. E agora, ela está se sentindo bem? Está se sentindo bem. E se ela está se sentindo bem, será que ela não poderia falar para as amigas, para os amigos, que de repente já está conversando com uma amiga que teve o mesmo problema que ela e ela melhorou com os óleos essenciais? Ela não pode falar para outra pessoa? Pode. Ajuda ela. Ajuda ela com isso e de repente ela começa a empreender ou começa pelo menos a te indicar pessoas para isso e você começa a aumentar o teu grupo. De repente já está aí com 30 pessoas ou às vezes menos até você consegue chegar ao nível de Elite. E daí ensina três pessoas a chegar Elite que você vira Silver. Ensina três pessoas a chegar Silver que você bate Platinum e por aí vai. Entendem? O que é importante? Então 3 mil pontos. Você precisa começar isso fazendo classe. Essa classe, pessoal. Olha só essa foto aqui que eu gosto bastante. Eu pego até ela como exemplo. Tá vendo? Tem uma consultora que está na mesa da casa dela. Tá vendo? Não tem notebook, não tem data show, não tem microfone, não tem eventos alugados com coisas caras. É papelzinho, caneta e os produtos para que as pessoas possam experimentar. Não é uma só pessoa falando, é conversando. Tá? E você vai usar essa ficha que nós temos aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui próxima a mim. Essa ficha como base para que você possa nortear a conversa. Ela vem num talão. Ela vem num talãozinho. Você destaca aqui, vai dando um para cada um. E vocês vão aqui, olha aqui. Deixa eu falar aqui desse primeiro item aqui. Fala desse primeiro item. Conversa. Faz esse outro item. Conversa. A gente, normalmente, só faz a primeira parte da ficha. Não faz nem o verso aqui direito, né? Porque a conversa rende muito. Fica um evento bem legal, muitas risadas, pessoas contando as experiências sobre os olhos essenciais. E depois, como que você gostaria de ter esses produtos aí na sua vida? Você quer comprar de mim ou pode comprar da empresa pagando mais barato? O que você prefere? Tá? Porque para o teu problema, são esses produtos que você precisa. Você pode pagar x ou pode pagar x menos 25%. E aí? Entendeu? E ainda ter todos os benefícios do clube essencial. E você compartilhando saúde e bem-estar, você vai aumentando esse mercado. E desse faturamento do mercado, você recebe uma porcentagem. E essa porcentagem vai dar ali 2, 5, 10, 15 mil por mês. Entende isso? Então, é ali com seus amigos. Porque os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, tem problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas para dormir. E essas pessoas poderiam ter uma solução natural para poder ajudar eles com esses problemas. E se eles vão ter uma solução natural, porque eles vão ficar conhecendo a Odoterra ou por você, ou por uma outra pessoa, porque olha aquela curva do momento, olha como vai ter muitas pessoas interessadas nisso. Cada vez mais, mães querem cuidar dos filhos com produtos naturais, não é verdade? Então, se isso é um produto de primeira necessidade, é importante que eles adquiram e vejam isso pela primeira vez através de quem? De você, que se cadastre com você e compre de você, ou de uma outra pessoa que, de repente, ele viu pela internet, uma pessoa que eles nem têm afinidade, nem conhecem, mas que chegaram e falaram com eles primeiro. Então, realmente, você precisa ver que se você quer empreender, você está numa corrida contra o tempo. Você precisa falar com o maior número de pessoas possível. Você não pode deixar que um amigo, que um parente, que um vizinho adquira um produto com uma outra pessoa, não é verdade? Porque daí ela fala assim, ah, eu já estou cadastrado. Eu entrei no mês passado porque eu conheci através da internet, eu conheci através de uma pessoa da minha igreja, do meu trabalho, da minha academia. E se você tivesse falado comigo antes, eu entraria com você, porque você é meu parente, você é meu amigo, você é mais chegado. Eu teria entrado com você, comprado de você. Não seja um agente secreto da Adoterra. Usou, gostou? Fala para os outros, compartilha, principalmente com seus parentes. Se eles vão comprar ou não, daí é com eles, mas ele tem que saber que você está desenvolvendo. E essas classes, que a gente chama de classes, mas é como se fosse um bate-papo, uma aula, um encontro de óleos essenciais, é fundamental. Aí, a gente usa muito essas amostrinhas, pessoal, tá? A Adoterra não vende essas amostrinhas, tá? É um vidrinho de 2ml, né? Isso aqui, eu coloco aqui mais ou menos 20 gotas, que dá 1ml, 20, 25 gotas, e entrego para a pessoa, tá? De acordo com um problema que eu sei que ela tem. Por exemplo, eu sei que ela tem dor de cabeça, vou pôr um olhinho bom para dor de cabeça. Eu sei que ela tem problema de dores nas costas, vou colocar para isso. Sei que ela tem problemas com ansiedade, vou colocar um olhinho para isso, vou deixar para ela, de uma forma gratuita, ela vai poder experimentar, você faz um acompanhamento para saber se ela está usando certo, se ela tem resultado, e se ela tem resultado, ela vai querer mais. E aí, ela vai poder comparecer numa aula para aprender mais sobre óleos essenciais na sua casa, tomar um café junto com você, tá? E falar sobre óleos, tá? É tranquilo, são pessoas que você conhece, tá? E nisso, você pode dar opção para ela, compra de mim, ou se cadastra, e compra mais barato. E com isso, ela tem pessoas que ela conhece, poderão se beneficiar dos óleos essenciais, e você vai fazendo esse acompanhamento. Entenderam? Então, essas amostrinhas, eu recomendo que vocês adquiram, tá? Nós temos aqui pelo Shopping, olha só, dá mais ou menos R$ 99,00 sem frasquinhos. É uma caixa dessa, tá? Eu tenho duas caixas dessas aqui em casa, até parar aqui de compartilhar. Olha, semana que vem, quarta-feira, a gente já volta com esses encontros aqui na minha cidade. Como a gente já tem um volume grande de pessoas, a gente faz num outro ambiente, tá? Mas vocês podem começar na casa de vocês. Eu só faço lá por causa que não cabe tanta gente aqui na minha casa. Olha, vem R$ 100,00, tá vendo? R$ 100,00 sem frasquinho, R$ 1,00 para frasquinho, e isso aqui ajuda demais a você ter mais retorno, né? Vendas, a pessoa experimentar antes de tomar uma decisão de compra. É incrível, tá? E aí você pode comprar no Shopping, demora mais ou menos um mês para chegar, tá? E tranquilo. Se você quiser, ah, tá bem acelerado ainda, né? Tá com pressa, pode comprar um pouquinho pelo Mercado Livre ou por alguma outra loja, mas recomendo que você compre pelo Shopping por causa de ser mais barato. Beleza? Show! Agora, olha, esses materiais aí que a gente adquire para fazer a classe, esses talões, né? Você pode comprar um kit, que é esse kit que vem vários materiais, tá? Ou você pode comprar até o talão individual, tá? Eu quero só esse talãozinho, cada talão já vem 50 folhas. Compre umas 3 logo, tá? Ele é barato, eu nem sei o valor dele, mas é barato, bem barato, tá? Aqui o kit, ele sai 95 reais, que vem 3 óbvios essenciais de 15ml de laranja, mais aqui, ó, uma dessa, uma dessa, 5 dessa, 10 desse simples, 30 convites, 50, 50 e 50. A lista de preço, formulário de cadastro e aquela ficha que a gente usa. Você pode comprar só essa ficha, tá? Não tem problema nenhum, tá? Só que é importante que você tenha para destacar, para que vocês gerem uma conversa, para que a pessoa saia, volte para casa com algum material, tá? Então, recomendo que faça isso, beleza? Se alguém souber o valor, só dessa fichinha aqui, depois coloca aí no chat para a gente, tá? Agora, pensa. Dentro do nosso aplicativo, nós ensinamos um método testado e aprovado que funciona para que você possa chegar à Elite em até 90 dias, em até 90 dias, tá? E o que acontece? Nesse método, você vai fazer uma aula de olhos essenciais, por semana. Uma aula por semana. Pessoal, em que trabalho que você trabalha uma vez por semana? Imagina que isso ainda, você tem aqui 5 pessoas em cada uma dessas classes. Olha, igual aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e tem essa outra pessoa que eu cortei aqui, 5, tá? Com a pessoa que está apresentando, tá? Exatamente isso daqui. Então, uma aula que você vai trazer 5 pessoas para conhecer sobre os olhos, vai bater um papo ali, de repente fazer um cafezinho, tá? Não é para fazer um banquete, tá? Na tua casa, um café simples, tá? E uma aula por semana. 4 aulas dessa por mês. Você consegue? Você consegue fazer isso? Nós vamos te ensinar tudo sobre como fazer uma aula dessa eficaz, tá? Dentro da sua casa. Uma aula por semana, tá? É lógico que tem gente que pode fazer mais. Ah, eu vou fazer 4 por semana. Eu posso fazer mais. Então, faça. Quanto você conseguir? Tá? Aí, a meta para você é pelo menos uma por semana. Agora, olha só essas contas. Se você fizer uma aula por semana, e se nesse mês, com 4 aulas, você conseguir cadastrar uma pessoa que também vai duplicar esse mesmo padrão. Uma pessoa que vai, no mês seguinte, fazer pelo menos 4 aulas por semana. Vamos dizer que o primeiro mês ela vai aprender, tá? Como trabalhar. Beleza? Então, você, 4 vezes 12, 48 aulas no mês. Se você começar agora em janeiro, tá? No ano. Quer dizer, 48 aulas por ano. 48 aulas por ano. Olha só. É pouco, né? Então, recomendo que você faça mais. Faça 100 aí por ano. Mais 48. Uma por semana. Tá? Uma por semana. Agora, se você duplicar isso com mais pessoas fazendo a mesma coisa, olha só como é que vai ficar essa proporção. Pensa comigo. Olha só. Você, em janeiro, tá sozinho. Mas cadastrou uma pessoa que tá em janeiro aprendendo, e em fevereiro ela vai começar a fazer também 4 aulas por semana. Junto com você. Já são 2 pessoas. Então, cada um faz 4 aulas. Já são 8 aulas no mês. E você tá fazendo as suas e ela tá fazendo as dela. Ela conhece pessoas que você não conhece. Não é assim? Pode ser teu vizinho. Ele tem um ciclo de amizade diferente. Tá? E se cada aula tiver 5 pessoas, ou seja, aqui você já apresentou pra 20, aqui você apresentou pra mais 20, e aquela pessoa pra 20, ou seja, de janeiro e fevereiro já foram 60 pessoas que passaram ali pra conhecer os produtos. Pega a visão. Tá? Então, se acontecer a mesma coisa, cada mês aqui, ó, em fevereiro, você vai trazer mais uma pessoa das 4 aulas que você fez, apresentou pra 20 pessoas ali, e uma delas se cadastrou e vai duplicar esse padrão. Outras podem ter se cadastrado, mas só vão consumir, não tem problema nenhum. Tá? Ela vai aprender como trabalhar em fevereiro, e em marcha ela vai começar a fazer as dela também. E daí você continua fazendo as suas e vai fazer duplicando esse padrão. Olha só, já tem aqui 80, e se você fizer as suas 50 aulas, né, ou 48 aulas até o final do ano, você vai ter feito ali, mais ou menos, 4 mil pessoas que vão ter na tua equipe até o final do ano. Líderes, tá? Que vão duplicar esse padrão. 4 mil, sendo que você tá fazendo o quê? Uma aula por semana, e dentro do mês, uma pessoa nova que vai duplicar esse padrão. Percebe isso? Você vai ter feito com a tua equipe mais de 1.600 aulas no ano. Porque você tá fazendo a sua aula aqui, talvez no sábado, mas tem uma pessoa que tá numa outra cidade, fazendo uma outra aula, pode ser na segunda, pode ser na terça, à noite, de manhã, e tem uma pessoa que tá num outro estado, que também fez a aula na semana dela, que tá numa outra região do Brasil, que também tá fazendo aula ali, que tá lá em outro país, no Japão, que tá ali enquanto você tá dormindo, ela mostrando pra 5 pessoas na casa dela. Vocês entendem o poder dessa duplicação? E que se você deu início nisso, você vai poder receber uma fatia do movimento de produtos que esse mercado gerar. E imagina que se você começar agora com a meta de fazer uma aula por semana, você vai ter aí, e duplicar isso, e conseguir duplicar isso até o final do ano, você vai ter passado, né? Imagina, com cada aula 5 pessoas, você vai ter mais de 80 mil pessoas que conheceram os olhos através de seu intermédio. Através de você ter decidido hoje aqui a falar, eu vou aprender a fazer isso, e eu vou me desafiar a fazer uma aula por semana. Talvez não tenha 5, talvez tenha 10 pessoas na sua aula, talvez tenha uma pessoa na sua aula, não tem problema. O negócio é você fazer e continuar fazendo, constância, tá? E ter alguma coisa como foco, como meta, que é 4 aulas no mês. E você ter pelo menos um cadastro novo todo mês. Então, show de bola, essa é a meta pra você. Então, olha, eu desafio você que tá aqui a começar isso, a postar em suas redes sociais e marcar o Clube Essencial no Instagram. A foto das suas aulas. E bota lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e fazer isso até o final do ano. Eu quero ver quantas aulas você vai fazer até o final do ano. E você fazendo isso, o que vai acontecer com a tua equipe? Ela vai se sentir estimulada a fazer a mesma coisa, porque ela tá sendo liderada pelo exemplo. A pessoa vai fazer aquilo que você faz, e não que você fala pra ela fazer, mas não faz. Então, você sendo exemplo a ser seguido, ela, opa, eu vou fazer também. A pessoa que tá me dando suporte aqui, ela tá fazendo, ele tá falando que esse é o caminho, então eu vou fazer também. Então, meta, 4 aulas por mês. Quem consegue? Coloca no chat aí, eu consigo, eu vou fazer esse desafio, eu vou fazer 50 aulas no ano. Olha que interessante. Agora, pensa comigo. Aquele volume todo lá. Se você não fizer todo aquele desafio, né? Você, por causa da duplicação, às vezes as pessoas da tua equipe não vão fazer todas elas a mesma coisa. Mas se 10% daquilo for verdade, se 10% é uma taxa de retenção bem baixa pra Adoterra, que é na casa de 50 a 60%. Se 10% daquilo for verdade, você já consegue fazer mais de 40 mil pontos no final do ano. 40 mil pontos, se eles estiverem estrategicamente distribuídos, você é o mais novo ou a mais nova diamante em dezembro de 2023, ganhando mais ou menos 30 mil reais no mês de dezembro. Vale a pena você ter essa meta e duplicar e ajudar as pessoas, ensinar as pessoas da tua equipe a desenvolverem e estarem realizando uma aula por semana. Que negócio que você vai trabalhar uma vez por semana. Tá vendo? Olha só que legal. Então você vai proporcionar isso. Ajudar as pessoas a terem saúde e bem-estar com os olhos essenciais. Várias promoções, vários presentes aqui que você pode dar pras pessoas. Então, convido você a estar junto com a gente nessa. E daí, de repente, agora, olhando uma aula por semana, você fazendo quatro aulas dessa no mês, cadastrando uma pessoa e duplicando isso com ela. Pode ser que você cadastre mais, mas às vezes as pessoas não vão desenvolver o negócio. Uma que vai desenvolver por mês. Onde você vai estar em dezembro? Vai chegar na meta de ser diamante? Ou, de repente, puxa, não consegui. 10% você chega a diamante. Agora, não, deu menos. Bati gold. 10 mil reais a mais, pessoal, por mês. Vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale vocês desenvolverem isso de forma profissional, fazendo o que precisa ser feito para ter resultado dentro da Doterra. Não é só o negócio de usar óleo essencial. É um negócio muito além disso. Você pode realmente transformar a sua vida financeira, ajudando outras pessoas, ensinando outras pessoas sobre a aromaterapia e óleo essencial. E olha, tem tudo aqui. Todas as aulas de como fazer uma aula dessa, de como desenvolver um negócio, de como fazer os produtos, enfim, tudo tem dentro do nosso aplicativo que você pode ter gratuitamente para você fazer parte da Doterra. E ainda a gente tem as nossas vaquinhas, né? Que podem te trazer leads de pessoas e aí no seu WhatsApp que querem saber mais sobre a Doterra. Alavancando ainda mais o teu negócio. Show de bola! Então tá aí, olha, esses dois cursos que você precisa fazer. O curso do Zero à Elite, onde vai te mostrar como fazer essas classes, como fazer essas aulas que nós falamos aqui para você. E o curso do especialista essencial, o farro sobre os produtos, tá? É importante você também saber utilizar o nosso mini curso. Você pode dar um mini curso gratuito para qualquer pessoa, para um cliente, para um amigo que essa demanda que você vai fazer. Tchau, 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 tchau.